Fala galerinha, tudo bem? Sr. Jefferson aqui para mais uma aula com a nossa educação física eu trouxe para vocês duas atividades vamos estar trabalhando com vocês a precisão, a pontaria de vocês a primeira é o acerte, o alvo só que esse alvo vai estar parado pode ser desde o alvo pequeno até o alvo maior e as borrinhas estão aqui vamos começar ali primeiro com o alvo pequeno eu tenho seis bolinhas aqui e um meião então nós podemos começar vamos tentar acertar primeiro aquele alvo menor se for uma distância se você achar legal se quiser ficar mais perto não tem problema acertei a primeira acertei duas acertei três acertei quatro acertei o leão só que caiu vocês viram aí você viu esse foi o alvo pequeno foi o alvo pequeno bora pode ser o alvo maior agora agora vamos fazer lá naquele balde você viu que eu acertei cinco naquele biquininho cinco quero ver quem consegue acertar mais ó errei será que eu vou errar aquele alvo maior estou feio naquele balde pequenininho estava melhor acertei uma errei no maior fiquei ruim viu essa foi a primeira atividade a segunda atividade é o seguinte pessoal vocês vão precisar de alguém para estar ajudando ali vai ter que estar balançando fazendo um pêndulo com o alvo lá e vai ficar mais difícil agora esse alvo agora ele está móvel para você tentar acertar ele lá aquela hora estava paradinho ó tentar acertar acertei uma quase só um vou acertar vamos treinar mais aí acertei duas quero ver vocês aí em casa tá bom? fiquem com Deus até a próxima